No vídeo anterior, conhecemos a teoria topográfica de Freud, que divide a consciência em três sistemas, o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Vimos também o que são pulsões e como elas atuam. Nesse vídeo, vamos avançar um pouco mais e conhecer a teoria estrutural de Freud, ou seja, como Freud entende a estrutura da personalidade. Freud percebeu que seus pacientes apresentavam inúmeros conflitos internos e, muitas vezes, lidavam com tais conflitos, realizando certos acordos psíquicos para tentar aliviar a ansiedade gerada pelos conflitos e manter algum nível de conforto mental. De acordo com Freud, a nossa psique, ou nossa mente, tem como principal meta preservar ou recuperar um certo nível de equilíbrio interno que lhe permita minimizar o desprazer e maximizar o prazer. Essa tarefa é levada a cabo pelo relacionamento dinâmico entre os três componentes básicos da psique, o id, o ego e o superego. Vamos conhecê-los melhor! O id é a estrutura original da personalidade, por isso é caótico, desorganizado e sem forma. Todo o conteúdo do id é inconsciente. Lembra da parte mais profunda do iceberg que estudamos no vídeo anterior? Pois é, todos aqueles processos e elementos que jamais foram conscientes formam o id, essa dimensão caótica da personalidade. Dê uma olhada! Freud's notion of the unconscious is a very uniquely Freudian one. It supposes that there's actually a sort of an area of the mind that gets sealed off in the course of human development within which tempestuous instincts are struggling for release but can't find proper release owing to this phenomenon having been sealed off. And that's the unconscious mind. It's a very animal-like unconscious. It has all of these wild and tempestuous instincts inside of it. And when we speak of an unconscious behavior, that's a different sense of the word than Freud thought. Freud's was a very dynamic unconscious and it's one that is much more plausible in the context of biological notions of his day. That unconscious was our animal evolutionary past for Freud. And in that animal evolutionary past are things that are incompatible with modern civilization. But there's no way to escape it because we are forced to inherit all these things from the past and to repeat them. So Freud's unconscious is alive, powerful, sealed off and dangerous. And it's part of a 19th century thinking about the organism and evolution. devido a essa natureza caótica, no id convivem, por exemplo, desejos contraditórios lado a lado, sem que um anule o outro, pois a lógica não se aplica ao id. Mas o id também é a fonte de toda a energia das pulsões. As pulsões de vida e de morte, que estudamos no vídeo anterior, alimentam-se da energia gerada pelo id. Em verdade, tanto as energias quanto as próprias pulsões fazem parte do id. Ele busca a liberação constante de toda a energia, toda a atenção e toda a excitação. Pode-se dizer que o id é como uma criança mimada que desconsidera os limites da realidade, procurando a autossatisfação de forma irracional e egoísta a todo momento, sem inibições e não tolerando frustrações. Lógica, valores ou ética não significam nada para o id. O ego é uma estrutura da personalidade que se desenvolve a partir do id, na medida em que o bebê vai tomando consciência de sua própria identidade. A função do ego é a de procurar atender e ao mesmo tempo aplacar as exigências constantes do id, preservando a saúde, a segurança e a sanidade da psique. Como o id é incapaz de lidar com a realidade externa, o ego, que é lógico e racional, cumpre essa função, fazendo o meio de campo entre o mundo interno e o mundo externo. A energia utilizada pelo ego é extraída do id. O ego, segundo Freud, se esforça pelo prazer e tenta evitar o desprazer. Mas ele faz isso considerando as limitações e as oportunidades que são postos pela realidade externa, controlando as exigências do id e avaliando como, quando e se elas devem ser satisfeitas. Em poucas palavras, o id funciona segundo o princípio do prazer. O ego funciona segundo o princípio da realidade, separando o desejo da fantasia. O superego é uma estrutura que surge a partir do ego e tem a função de atuar como um juiz das ações e pensamentos do ego. É no superego que residem os códigos de conduta aprendidos no convívio social, as inibições e os ideais. O superego age no sentido de proibir ou limitar certos pensamentos e atitudes. A capacidade de auto-observação é uma característica do superego, uma vez que ele age independente das pressões do id por satisfação e das pressões do ego, que, a seu modo, também está envolvido na busca pelo prazer. O superego de uma criança, segundo Freud, se desenvolve de acordo com o modelo do superego de seus pais ou das pessoas que a criaram. Ou seja, todo o conteúdo que ele abriga é derivado dos julgamentos, valores e tradições defendidos durante a criação, e que, dessa forma, são passados de geração a geração. O superego contém os ideais nobres pelos quais lutamos. Ele gera sentimentos de orgulho e de amor próprio por conta de nossos bons comportamentos, mas também gera sentimentos de culpa e inferioridade pelo comportamento desaprovado. Às vezes, o superego pode atuar de maneira bem primitiva, severa e inflexível, com base em julgamentos preto no branco ou tudo ou nada, em busca da perfeição. E a pessoa pode se sentir culpada até mesmo por certos pensamentos, mesmo que eles não tenham provocado nenhuma ação. Mas o superego também pode se desenvolver no sentido da compreensão e da flexibilidade, aprendendo a perdoar a si mesmo ou aos outros quando percebe que uma agressão foi fruto de um mal-entendido ou de uma situação de extrema tensão. Resumindo, podemos comparar os três componentes básicos da psique à figura de um homem montando sobre um cavalo. O cavalo seria o id, impulsivo e cheio de energia. O cavaleiro seria o ego, cujo papel é o de proteger o id e de intermediar a relação entre os seus desejos e a realidade externa. Os superegos são as rédeas, que freiam, limitam ou redirecionam todo o sistema. Apesar dessa comparação, Freud considera que, muitas vezes, o id consegue sobrepujar o ego e levá-lo aonde bem quer. De fato, Freud percebe o ego como uma estrutura fraca, um joguete nas mãos do id, da realidade e do superego. Como vimos, do id surge o ego para lidar de forma realista com as exigências do id, considerando a realidade externa. O superego, por sua vez, emerge do ego como um freio moral, um juiz que controla a flexibilidade do ego. E como isso se relaciona com aquele iceberg do vídeo anterior, que representa sua consciência e é dividido em três partes, consciente, pré-consciente e inconsciente? Bom, aquela parte mais submersa, o inconsciente, abriga os elementos que constituem o id, ou seja, o id é totalmente inconsciente. Já o ego e o superego são formados por processos e elementos que habitam o consciente, o pré-consciente, mas também o inconsciente. Logo, eles são parcialmente inconscientes. Dê uma olhada. O que o Freud percebeu e formulou é de que o homem era movido por várias forças. Forças instintivas, pulsionais, o que ele chamou de id, que seria algo da ordem da natureza. O superego ou supereu é a consciência moral, é aquela vozinha que nos diz como a gente tem que ser ou não pode ser. E o ego ou eu é o produto final disso tudo, é a instância que fica tentando dar conta das pressões do id, das ordens do superego e das exigências da realidade externa. Como é que isso é formado? O bebê é ir de puro, natureza, em contato com o mundo. Ele vai aprendendo por identificações, como um espelho, um mundo dizendo para ele como ele é. É a formação do eu, do ego. Também ele vai aprendendo como ele deve ser, através da educação. E como é que ele aceita aquilo? Porque ele precisa da mãe do pai, ele quer o amor da mãe e do pai. Em um momento seguinte, isso é introjetado, é internalizado. Nesse momento, a criança e depois o adulto não pensa mais, eu preciso fazer isso pela mamãe. Ele pensa, eu para me amar, preciso fazer isso. O supereu tem um lado ideal, o Freud chama de ideal do eu, que são as nossas expectativas de performance. Eu vou ser uma grande pianista, em geral, a partir do que os pais queriam. E as ordens morais, o superego propriamente dito. Vocês imaginem pessoas com exigências muito severas, com um superego muito tirânico. Que conflito, que exaustão, tanto do ponto de vista dos ideais, tenho que ser a melhor aluna, tanto do ponto de vista das repressões sociais. Por isso, o propósito da psicanálise, segundo Freud, é justamente de fortalecer o ego, para que ele se torne mais independente do autoritarismo do superego, se torne mais senhor de si, com uma capacidade de percepção mais apurada e ampliada, lidando melhor com as exigências que recaem sobre ele. No próximo episódio, vamos conhecer como o relacionamento entre o id, o ego e o superego podem gerar ansiedade, e os mecanismos de defesa que o ego cria para se proteger dela. Eu espero você!